Oi, oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer esse peso de porta. Eu usei juta, aqui dentro tem areia, feltro e tecido. É bem fácil de fazer, eu espero muito que vocês gostem e quem gostar não esquece de dar um joinha no meu vídeo. Aliás, já clica logo no gostei pra vocês não esquecerem, tá? Dá um joinha no meu vídeo pra me ajudar e fala nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e fica aí com o passo a passo. Eu vou usar esse tecido aqui, de bolinha assim, amarelo de bolinha preta. Eu vou usar isso aqui como molde, aqui da medida que eu quero. E como eu vou precisar de seis, eu já vou aproveitar e cortar logo vários de uma vez. Já recortei aqui seis círculos de 13 centímetros cada, de diâmetro assim. Ele é 13 centímetros e esse aqui é um maior de 18. É feltro, tá? Você pode fazer essa rosa aqui com feltro também. É, agora pra começar aqui, ó, eu vou começar por dentro. Eu vou pegar a agulha e a linha, tô usando a linha da mesma cor. Aí, eu vou colocar assim, ó. Você costura da forma que você achar melhor. Aí, eu vou fazer um fuchico mesmo, tá? Você vai... Eu faço assim, ó, pra dentro e pra fora. Na beiradinha aqui do tecido. Aí, eu vou dar a volta em todo o círculo. Pronto, eu já encontrei. Eu vou pegar isso aqui, que é aquela fibra... Acho que é fibra sintética o nome, você encontra em lojas de tecido também. E vou encher. Pronto, coloquei aqui, ó. Agora, eu vou só puxar a linha, ó. Aí, vai fechar bem assim. E aqui, agora, eu vou arrematar. Dar o ponto final. Mais um. Ele vai ficar assim. Eu vou fazer isso com todos os outros. Aí, eu vou pegar uma. Colocar a agulha aqui por dentro. Aqui, ó. Estou dando pra vocês verem. Aí, vai sair aqui, ó. Colocar aqui por dentro só pra começar, tá? Que é pra dar início. Pronto. Coloquei a agulha aqui. Como vocês estão vendo, não é muito aqui em cima. Tá? Mais assim pra baixo. Vou pegar a outra. Vou colocar aqui. Pra juntar. Mais ou menos a mesma. E vou dar a distância de mais ou menos dois dedos e vou sair com a agulha aqui de novo, tá? Aqui. Aí, eu vou juntar elas assim. Vou colocar a outra. Vai ficar assim. Vou juntar as duas partes aqui. Agora, eu vou colocar aqui. E vou sair pra cá, tá? Pra fazer o acabamento. Se eu só ajeitar. Deixar bem apertadinho. Eu vou arrematar aqui, ó. Você vai pegar esse aqui, o miolo. Amassar assim, ó. Ele tem que ficar mais assim, ó. Agora, eu vou colocar aqui no meio. Assim. E vou ajeitar aqui, ó. Agora, eu vou pegar a agulha e a linha. E vou dar um pontinho assim, ó. Vocês podem colar também, tá? Com cola quente. Ó, vou colocar aqui. A linha vai sair aqui. Eu vou pegar aqui um pedacinho assim, ó. Não. Aqui eu venho pra cá. Aí, pego um pedaço desse aqui azul. E um pouco do amarelo. E junto, assim. Como vocês estão vendo. Eu vou fazer isso duas vezes. Prontinho. Ele fica bem durinho. Pra ficar durinho assim, você tem que encher bastante, tá? Quanto mais cheio tiver esses fuchicozinhos aqui, É melhor pra você montar. Agora, eu vou usar juta. Essa juta aqui que eu tô usando é de tecido. Eu vou recortar aqui o tamanho que eu quero. E o segredo pra não ficar desfiando, É você acompanhar a costura. Só você tirar aqui, ó. Deixa assim, que aí não desfia. Aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar aqui, ó. E eu vou dobrar assim. E vou colar com cola quente, tá? Você pode costurar. Se você conseguir costurar direitinho, Sem desfiar, você pode costurar. Só que eu vou... O meu, eu vou colar com cola quente. Eu vou fazer o contrário assim. Aqui, ó. Assim. Vou pegar essa pontinha dele, E dobrar assim pra dentro. E colar aqui. E a mesma coisa vai ser aqui. Vou pegar assim a pontinha, E vou dobrar assim. Aí, ele vai ficar assim, ó. E aqui, eu vou colar ele assim de novo. Gente, pra fazer uma folha, Eu vou usar duas partezinhas assim. E vou pegar um pedaço do arame, E vou colocar aqui no meio. E vou colar uma folha sobre a outra assim. É, pode ser qualquer arame, tá? E se você não tiver o arame, Pode colocar só a folha assim mesmo, Uma sobre a outra. E cola que ela vai ficar mais durinha. E aqui, eu vou usar esses palitos de churrasco. Vou usar dois assim, pra ficar mais durinho. E vou revestir ele com essa fita aqui. Esse barbante. Agora, eu vou colocar a cola aqui tudo. Cola quente bastante mesmo. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a pontinha aqui dentro. E colei aqui. Agora, eu vou segurar até a cola quente secar. E agora, eu vou pegar aqui a folha, E vou modelar assim, ó. Como tá com arame aqui, Fica bem fácil de modelar. Vou só entortar assim, E vou prender aqui. Essa cola de supermercado, Vou colocar... Vou usar duas. Vou colocar uma por cima da outra, assim. Por dentro da outra. E vou pegar as duas, E vou colocar dentro daquele saquinho que eu fiz. E agora, eu vou colocar a areia dela. Vou bater assim, Pra poder... Ela se espalhar aqui, ó. Desse aqui pro fundo, Pro cantinho, assim. Aí, agora, eu vou colocar isso aqui. Dentro. Colocar aqui. E vou amarrar aqui, Depois de cortar o excesso. Pronto, gente. Olha, eu recortei aqui todo o excesso do plástico, ó. Eu amarrei bem forte aqui. Esse aqui tá bem firme. E esse meu saquinho aqui, Ficou muito grande. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui pra dentro. Ele era pra ser menor assim, ó. Só que eu acabei deixando muito grande. Eu vou dobrar assim. Aqui eu dobrei aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou amarrar aqui. Assim, ó. Pra fazer um acabamento assim, bonitinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto